Oi gente, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas Que Amo, e hoje eu trouxe pra vocês uma receita muito fácil. Eu não sei nem, Andinho, se dá pra dizer que é uma receita, eu acho que tá mais pra uma dica de um lanche rápido, de um lanche prático, pras emendas de feriado aí, né? É um ancho, é um ancho. É, sabe assim, aquele pra, é aquele assim, ó, pro fim de semana, pra quando a gente tá com pressa, vai receber alguém assim, sabe assim, pra aquele lanchinho rápido, bonitinho, gostosinho, fica bonito, ah, sei lá, achei fácil, facílimo, né? É uma sugestão, na verdade, né, Wesley? E também tem aquilo, essa é uma receita que você pode fazer com várias opções de recheio, Então é realmente uma dica pra você fazer com o que você tiver na sua casa, e ter uma refeição diferente aí naquele dia que você tá com pressa. É, aquele dia assim, ó, você compra as coisas e monta rapidinho aí, e funciona. Se você tiver nesse dia, essa é uma dica boa. É isso, e como essa receita é rapidinha, já vou pedir pra você deixar seu like aqui embaixo, e se inscrever no canal se não for inscrito. Por favor, gente, deixa um comentário aqui pra gente, e compartilha com um amigo, pra você saber que o vídeo vai alcançar mais pessoas. Isso aí, e bora pra nossa receita. Vou começar preparando o meu recheio, mas como eu avisei, você pode rechear de outras maneiras, com outros ingredientes se você quiser. Eu vou fazer um basicão aqui, um sabor pizza. Então no meu recipiente eu coloco 150 gramas de presunto picado, 150 gramas de mussarela picada também, um tomate sem semente, e vou temperar com um pouco de orégano e pimenta calabresa. Dou uma misturada, reservo um pouquinho, e agora eu vou pegar um recipiente aqui, um refratário, vou pincelar com um pouco de azeite, e vou colocar a massa de pastel preenchendo todo o fundo. Eu comprei essa massa redondinha, então vou colocar aí uns 4 discos, e vou pincelando com azeite também, pra na hora que assar, a massa do pastel ficar mais crocantinha, dar um pouquinho aquela sensação de que ela foi frita, e não correr o risco dela ficar encruada. Se você tiver aquela massa comprida de rolo, aí é só você colocar uma camada. Espalha preenchendo todo o fundo e lateral, sempre pincelando com azeite. Agora eu vou colocar um pouco de molho de tomate no fundo, e vou jogar todo o nosso recheio. Espalha bem. E agora eu vou levar pra minha airfryer, por mais ou menos 15 minutinhos, a 180 graus, ou até que as bordinhas da massa fiquem coradinhas, e o recheio douradinho e o queijo derretido também. Se você não tiver airfryer, pode fazer no forno, que também dá certo, não tem problema nenhum. Se você assistiu esse vídeo até o final, dá um oi pra gente aqui nos comentários, e coloca a tag do Andinho. Qual é a tag de hoje? Pastelancho. Pastelancho, comenta aqui pra gente. Um beijo, e até a próxima receita. Beijo, gente. Tchau.